Música Olá pessoal, meu nome é André, sou instrutor de robótica da Made By e hoje a gente vai dar continuidade a nossas videoaulas, ok? Na aula anterior a gente viu o que era robótica e o que era um robô Nessa videoaula a gente vai ver as ferramentas que a gente vai utilizar para produzir os nossos robôs A gente hoje vai ver a Arduino A Arduino é uma plataforma de prototipagem, ou seja, de criação de protótipos Vamos entender o que é um protótipo Um protótipo pessoal, nada mais é do que um produto em fase de teste É um produto que ele ainda está sendo desenvolvido, não é um produto final, ok? Por ser uma plataforma aberta, ela permite que outras empresas copiem e vendam seus projetos e produtos Como se fossem próprios, sem que seja considerado plágio ou pirataria Ou seja, uma empresa pode produzir um produto baseado no Arduino Que não vai ser considerado um plágio da Arduino Porque ela é uma plataforma aberta A Arduino, ela foi criada na cidade de Ivrea, na Itália, em 2005 Com o objetivo de deixar os robôs mais baratos Pois naquela época, o preço do material para se fazer robôs era muito caro E a Arduino surge como uma solução para isso Tornando tudo isso mais barato e permitindo que todo mundo pudesse comprar Foi produzida e idealizada por um professor de artes Um professor de engenharia e três alunos O professor de artes era Massino Benzi E o de engenharia era David Quartieres A gente tem diversos tipos de placas Arduino disponíveis no mercado E cada um tem sua função especial, certo? A gente tem a Arduino Uno, que ela foi a primeira criada Por isso que ela leva esse nome, Uno A gente tem a Arduino Mega, que é para projetos maiores A gente tem a Arduino Pro, que é para projetos mais complexos A gente tem a Arduino Leonardo, que ela simula teclado e mouse de um computador Ou seja, a gente tem várias placas Arduino E cada uma tem sua função especial Você acabou de ver vários modelos de placas Arduino São mais de 30 no total Essas placas, elas vão ser o cérebro dos nossos robôs Pois são elas que irão controlar tudo no nosso robô E é nela que ficará guardada a programação Ou seja, a instrução do nosso robô Que é justamente a inteligência dele Como eu tinha falado, essa é a Arduino Uno Essa que a gente está vendo agora Ela leva esse nome porque ela foi a primeira criada, certo? E é ela que a gente vai usar para fazer os nossos robôs Para podermos conseguir colocar a programação na nossa placa Arduino A gente utiliza um programa chamado Arduino IDE Que é Interface de Desenvolvimento É um programa que a gente instala no computador Para poder programar o nosso robô e dar inteligência a ele É nela que a gente vai dizer passo a passo E tudo que o nosso robô vai fazer O que nós podemos fazer com a Arduino, professor? Bom, o limite é a nossa imaginação A gente pode fazer desde robôs espaciais Até um simples semáforo, um drone, uma bateria Ou seja, a nossa imaginação é o limite Para a criação de robôs com a Arduino Como você pode ver, é possível fazer qualquer tipo de robô com a Arduino Você pode desenvolver desde um simples semáforo Até mesmo um drone, um carrinho Ou ainda melhor, um carro espacial Sim, a NASA, por exemplo, utiliza da plataforma Arduino Para produzir seus carros espaciais Então pode ter certeza que qualquer projeto que você quiser fazer Você irá conseguir produzir Tudo vai depender do quanto você vai se esforçar E se empenhar para desenvolvê-lo Tudo depende de você Bom pessoal, agora a gente vai dar uma olhada Nos componentes básicos que a gente usa Para produzir o nosso primeiro robô Primeiro componente é o LED O LED significa diodo emissor de luz A sigla LED, ela vem do inglês Trata-se de um componente eletrônico Capaz de emitir luz visível Transformando energia elétrica em energia luminosa De forma eficiente e econômica Portanto, é uma alternativa interessante Para a iluminação pública e residencial Um detalhe importante do LED É que a perninha maior é a positiva E a menor é a negativa Ou seja, ele tem uma polaridade, certo? Ele tem polos Polo negativo e polo positivo As vantagens de se usar o LED A qualidade de luz visível é confortável Baixa geração de calor Não emite raios ultravioletas e infravermelho Possibilidade de troca de lâmpada incandescente por LED Pois as bases das lâmpadas são do mesmo tamanho Economia de até 80% em comparação com as lâmpadas incandescentes Maior durabilidade em comparação com outras lâmpadas E fácil descarte e reciclagem por não conter chumbo ou mercúrio O outro componente que a gente vai utilizar É a protoboard Ela é como se fosse o corpo do nosso robô Pois é nela que a gente vai conectar Todos os componentes da gente, ok? A grande vantagem é que não é necessário fazer soldagem Então, a protoboard é uma saída muito simples Para a gente produzir os nossos robôs Porque a gente não vai precisar trabalhar com ferro de solda O outro componente que a gente vai utilizar São os jumpers Que são cabos ou fios elétricos Com pontas devidamente separadas Para fazer as conexões elétricas Entre componentes de um circuito Possibilitando a condução de eletricidade ao longo do mesmo, certo? Como assim? O jumper é basicamente um fio Que vai levar a informação do Arduino Para o nosso componente, ok? O outro componente que a gente vai utilizar também É o resistor O resistor é um componente elétrico Que tem a função primária De limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito Como assim? O resistor serve basicamente Para controlar a intensidade da energia Que vai chegar naquele componente O exemplo é o LED O LED ele trabalha com 3.3 volts E o Arduino fornece 5 volts Se a gente não utilizar um resistor no nosso circuito O LED pode queimar O que é que o resistor faz? Ele segura um pouco dessa energia E transmite apenas 3.3 volts Que é a energia que o nosso LED funciona Ok? Isso depende de resistor para resistor Essas cores que a gente está vendo no resistor da gente aqui É indicando a resistência dele, certo? O quanto ele segura de energia E o quanto que ele libera Bom pessoal Chegamos ao fim dessa aula Espero que vocês tenham gostado E conseguido absorver com sucesso Todo esse novo conteúdo E até a próxima É robótica É made by Tchau 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 Tchau